A Muralha de Jericó Não pode suportar Aleluia, aleluia O barulho do pandeiro Pega o seu pandeiro agora aí Da buzina tocar Eu tô sentindo Deus aqui A Muralha de Jericó Não, não pode suportar Olha aí o barulho das muralhas caindo O barulho do pandeiro Oh glória Da buzina a tocar Foi pra Jericó cair que Israel marchou Foi pra Jericó cair que Israel marchou Foi pra Jericó cair que Israel marchou Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor Foi pra Jericó cair que Israel marchou Foi pra Jericó cair que Israel marchou Foi pra Jericó cair que Israel marchou Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor E vai marchando, vai marchando Vai tocando o pandeiro Vai marchando, vai Vai tocando o pandeiro E vai marchando, vai marchando Vai tocando o pandeiro Para Jericó cair tem que marchar primeiro E vai marchando, vai marchando Vai tocando o pandeiro E vai marchando, vai Vai tocando o cordeiro e vai marchando, vai marchando, vai tocando o cordeiro Corajeiro e cocaí tem que marchar primeiro Faz pageiro e cocaí você tem que marchar Faz pageiro e cocaí você tem que marchar Faz pageiro e cocaí você tem que marchar Então levante agora e comece a dar lugar Faz pageiro e cocaí você tem que marchar Faz pageiro e cocaí você tem que marchar Faz pageiro e cocaí você tem que marchar Então levante agora e comece a dar lugar Dar lugar, dar lugar A nossa raça é minha comandante Dar lugar, incêndio, vai, vai Te coloque, te prepara Dar lugar, dar lugar, dar lugar Vai dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar Eu quero ver você dar lugar Vai dando glória, dando glória, mentora Vai dando glória, é misturado com aleluia Vai dando glória, é misturado com aleluia Deixa que essa barreira Jeová derruba Vai dando glória, dando glória, é misturado Vai dando glória Vai dando camada e aceita Enquanto você dá glória, Deus te dá vitória Vai dando camada e aceita Vai dando glória, vai, 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 vai Vai dando glória, agora aí Eita, olha Na primeira volta 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 A enfermidade está indo embora Na segunda volta 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 Olha a chave da vitória Na terceira volta 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 E vai dando a quinta volta Tá chegando a tua vitória Vai dando a sexta volta Vai dando a sexta volta Vai dando a sexta volta É agora, é agora Se alegre, chegou a vitória Vai matoso, vai matoso Vai maçando e vai maçando Vai maçando e vai maçando Sericões já caindo Contemplar a vitória Vai maçando e vai maçando E dona sétima volta Vai maçando e vai maçando Vai na sétima volta Vai maçando e vai maçando E dona sétima volta Levante a sua mão Receba a sua vitória E onde você está